Olá galera, e aí rapaziada, como é que vocês estão? Então, estamos aí entrando para mais uma aula aí do nosso módulo de hardware, nosso módulo de montagem e configuração de computadores, deixa eu voltar aqui os slides todos, vixi Maria, a gente falou de DDR até DDR5, falamos aí um monte de coisa, e aí agora a gente vai falar sobre placa-mãe, placas-mãe, vamos imaginar aqui, vamos começar imaginando um mundo onde um computador era, na verdade, sabe o que era um computador? Um mundo sem placa-mãe, certo? Deixa eu até ver se vocês estão vendo aqui a tela que eu estou riscando, acho que vocês estão vendo sim, é isso aí, estão vendo. Então é um mundo que não existia placa-mãe, como é um mundo sem placa-mãe? Como seria um computador sem placa-mãe? Vocês já conseguiram, já pararam para pensar no valor que tem uma placa-mãe? Vou falar para vocês, no mundo que não existia placa-mãe, sabe como é que era, galera? Era o seguinte, era assim, ó, existia um computador, era assim, era um guarda-roupa aqui, né? Aí tinha uma porta aqui, tinha uma porta para lá, tinha uma porta para cá, né? Então tinha um computador aqui, aí esse computador, ele estava ligado aqui com uns cabos aqui embaixo aqui, ó, numa outra cômoda aqui, sabe? Tinha uma cômoda assim, aí nessa cômoda ficava aqui um monitor, um teclado aqui, né? Às vezes tinha umas unidades aqui assim, ó, né? E aqui nessa cômoda tinha aqui, sei lá, aqui era uma fonte de alimentação, um banco de baterias, aqui tinha umas prateleiras aqui, umas outras coisas, né? Era assim, galera. Aí aqui tinha uns outros fios ligados assim, sabe? aqui, aí tinha um, uma outra aqui, parecia uma geladeira, certo? Uma porta assim, isso aqui era um computador, galera, mais ou menos isso aqui era um computador, sacou? Um computador, um, né? Então não tinha placa-mãe, né? Isso aqui era um computador da IBM. Aí às vezes o cara, meu Deus do céu, ele ligou uma nova placa aqui em cima aqui, ó, ou uma nova dispositiva aqui em cima, né? Numa interface que tinha de conexão, aí ele puxava um fio lá assim, ó, lá de cima aqui, ó, pra cá, né? Aí o cara derrubava um cafezinho aqui, assim, ó, o cara tinha um cafezinho aqui na, uma xícara com cafezinho aqui, aí ele derrubou na camisa dele, aí sabe o que ele fazia? Ele tirava a camisa e pendurava a camisa aqui, galera, assim, ó, era desse jeito que as pessoas trabalhavam antigamente, né? Tinha um varal aí pendurava, que era um cabo de rede, alguma coisa assim, né? Então ficavam umas coisas penduradas pra cá, umas coisas penduradas pra cá, um outro fio aqui, aí ele pendurava outra camisa aqui, uma cueca, era assim, certo? Antes de inventarem a placa-mãe, aí em 1900, isso em 70, década de 70, aí lá para os começos dos anos 80, 81, 82, os caras começaram a fazer um projeto para inventar uma grande nova evolução, o surgimento da placa-mãe, é o muito volume da música, surgiu a placa-mãe, como é esse projeto da placa-mãe? A placa-mãe compunha-se de uma grande placa onde eles uniam todos os dispositivos numa grande placa só, não tinha mais esse mobiliário, entendeu? Computador não tinha que ser um mobiliário, não, tinha que ser uma coisa única. Então foi esse o projeto do cara, então ele falava assim, ó, o processador vai ficar ali, se tiver dois processadores, coloca lá um do lado do outro, vamos colocar as memórias ali, né? Os caras começaram a inventar uns pentes de memória mais evoluído, então, que eram os memórias EDU, né? E aí foram colocando lá os dispositivos aqui para encaixar o HD, para encaixar outras coisas, o dispositivo aqui, então você conecta aqui um dispositivo aqui, que seria uma outra placa ali, que seria a placa de vídeo, aí fazia assim, né? Você conectava aqui o vídeo, o monitor, né? Você conectava aqui o teclado, você conectava aqui o mouse, né? Você conectava aqui o HD, certo? E aí você tinha o computador funcionando, teoricamente era mais ou menos isso aqui, uma placa-mãe, os primeiros projetos, e aí funcionou, deu certo, pronto. Hoje em dia, todo mundo usa a placa-mãe, certo? Por quê? Porque é a melhor coisa que inventaram. Também conhecida como Motherboard, ou Mainboard, ou uma sigla, né? Que esse nome feio aqui, né? Mobile, certo? Mas que é a junção disso aqui, é a MOBO, Motherboard, né? Então, alguns fabricantes podem encontrar esse nome, MOBO, mas vocês sabem que estamos falando de placa-mãe, em português, né? Ela é responsável pela interconexão de todas as peças do computador, né? Então, a gente falou lá que aquela abordagem romântica, Coração, né? É o processador, a CPU, né? Certo? Fica pulsando. Esse coração, ele tem que ter uma interconexão com aquela nossa parte que tem as nossas lembranças, né? Mais ou menos assim, é todo bagunçado, né? E que fica pensando, né? O que que é isso? São as nossas memórias, né? Então, agora, vocês devem estar pensando aí num cafezinho, certo? Né? Então, estão pensando num cafezinho, então, essa memória, isso aí é um pensamento, é uma memória. O café, como é que é o café? O cheiro do café, né? Então, tá aqui, você tá pensando no café, então, essa é a memória. Isso tudo tá interconectado aqui, ó, por um, uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal aqui é a placa-mãe, né? Então, isso aqui é a placa-mãe. Essa espinha dorsal que vai conectar aqui as pernas, rapaz, esse coração ficou perto das pernas, né? Aqui, você vai conectar os braços, certo? Da pessoa. É mais ou menos isso aqui no ser humano. É um computador. Um computador, um ser humano, são... Funcionam parecidos, né? Não, na verdade, não, né, galera? Nós somos um pouco mais que os computadores. Mas tá aí. O HD, a memória, o teclado, o mouse, tudo, enfim, tá conectado à placa-mãe. Né? Então, aqui nós podemos ver aqui uma placa-mãe modelo antigo e a gente consegue entender que ele é um modelo antigo porque a gente vê aqui, ó, que o conector da fonte é aquele conector de 12 pinos antigo, né? E a outra característica dele é que ele tem um painel com poucos dispositivos. Mas o que é o painel, professor? É isso aqui, ó. Certo? Os painéis antigos, eles não tinham aquele monte de placa de som, de vídeo, né? Então, isso aqui chama painel, né? Essa parte aí, é o painelzinho. Esse painel aqui, ele não tinha quase nada. Ele só tinha somente o teclado, que é essa saída aqui do teclado, né? Às vezes tinha uma do mouse, entrava aqui. Se você quisesse ter uma placa de vídeo, você tinha que colocar, comprar, encaixar aqui. Se você quisesse uma placa de áudio, você tinha que encaixar aqui. Né? Então, esse tempo de maldade acabou. E... Mas aqui já existia uma placa-mãe ASUS, ó. A ASUS é uma placa-mãe desde esse tempo, né? Aqui nós vemos aqui o soquete do processador. Né? Então, esse aqui são... É um slot chamado ISA. Certo? Um slot antigo. Saiu de linha. Aí ficou somente esses slots chamados aqui PCI. Certo? Então, essa placa aqui tinha 4 PCI. E temos aqui os antigos... É... É... Conectores IDE. É aqui que você conectava um cabo chamado cabo flat, que ficava aqui o HD. Então, isso aqui é um HD, digamos, né? Então, tinha um cabinho que vinha daqui do HD e conectava aqui, encaixava aqui, ó. Certo? Então, aí você conectava o HD. Aí você conectava nesse outro aqui, digamos, o CD-ROM. Né? O drive de CD-ROM lá. Aí vinha um outro cabo flat aqui e conectava aqui, assim, ó. Né? Então, ficavam esses dois cabozão. Um cabo chato, assim. E esses cabos que conectavam a memória secundária, né? Que a gente viu ontem. CD-ROM, HD, conectavam aqui. E aqui a gente tá vendo aqui... As memórias... É... RAM do computador, né? Então, tinha quatro slots de memória Edo. Esse modelo de memória aqui, um modelo antigo. Saiu de linha também, acabou tudo isso aqui. Né? Graças a Deus. Isso aqui era uma complicação, era problemático. Mas deu muito dinheiro pra muita gente. Eu mesmo já montei placas assim antigamente. Né? Daí evoluiu pra essa fonte. A fonte modelo ATX Extended. Placa mãe ATX. Porque usa a fonte ATX. Né? Pelo nome, é possível notar que trata-se de um padrão AT aperfeiçoado. Então, ela aperfeiçoou o padrão AT. A gente pode ver que tem aqui, ó. As coisas aqui chamadas on-board, aqui no painel. Né? Então, aqui nós temos aqui, ó. Placa de áudio. Aqui é uma placa de rede. Isso aqui é um conector de rede. Isso aqui deve ser USB. USB aqui. Aqui é de vídeo. E a gente pode ver que ainda existe aqueles slots PCI. Né? Surgiu um novo modelo de PCI aqui. Mas um menor e um maior. Né? Mas aqui conectam-se placas. Tipo, placa de vídeo. Outras placas aqui que você quiser conectar. Aqui evoluiu nessa placa ATX. Evoluiu os slots de HD e de CD-ROM. Então, são esses tipos de slot aqui que é o SATA. O modelo SATA. Então, ele é menorzinho e ele é mais veloz. Né? Mas essa placa aqui ainda continha aqui um IDE. Né? Aqui a gente pode ver o conector aqui da fonte. Então, esse tipo de fonte, que é esse conector aqui. Ele possui essa entrada aqui, que é a entrada maior. E tem uma entrada sempre de quatro pinos aqui, ó. Né? Pode ver aqui, ó. Vou colocar a roda amarela aqui, pronto. Né? Então, aqui, ó. É um conector de quatro pinos e tem esse aqui também. Então, todas essas placas-mãe ATX, elas sempre possuem esses dois conectores aqui da fonte. Então, tem que fazer duas conexões na placa-mãe. A gente pode ver, observar que essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe Gigabyte, a marca dela. E essa marca teve esse projeto aqui, esse modelo GA, tarará. As placas-mãe, elas fazem vários projetos, certo? Então, tem engenheiros lá, hoje, trabalhando para fazer uma placa-mãe melhorada. Né? Essa placa-mãe aqui, ela integrava dois tipos de memória diferentes, pelo jeito aqui, né? Então, sempre quando... Tipo assim, essa placa-mãe, quando surgiu esse modelo dessa ATX aqui, eles lançaram... Digamos aqui que esse slot aqui, os amarelinhos, eles aceitavam DDR3. E os vermelhinhos aceitavam DDR4. Deve ser isso. Eu não estou garantindo certeza que nesse modelo é assim. Mas, pela minha experiência, mais ou menos assim que funcionava. Porque foi uma placa-mãe essa aqui, num momento de passagem. Então, eles não cortam de vez, assim, a tecnologia quando lançam uma nova. Eles, geralmente, fazem uma integração das duas. Só que você não pode usar as duas ao mesmo tempo. Então, você tem que usar, escolher, ou você vai usar DDR3, ou você vai usar DDR4. Por quê? Porque eles trabalham em velocidades, frequências diferentes. Né? Então, você... Você tinha que escolher aqui. Se você usasse DDR4, você tinha que usar, digamos, o vermelho. O rosa aqui, né? Então, você está usando... Aí, você vai usar os dois rosas. Tudo bem. Pode usar os dois rosas. Mas, você não pode usar um rosa e um amarelo desse lado aqui, mas o outro rosa aqui, não. Ou você vai usar só os rosas, ou só os amarelos. Ou só DDR4, ou só DDR3. Entenderam? Então, era mais ou menos assim que funcionava. Então, essa é a TX. Ainda existe no mercado. Ainda você compra essas placas da TX aí. Esse tamanho, esse formato. Então, aí, a venda aí, disponíveis. Aí, os caras foram evoluindo, evoluindo. Conseguiram fazer um negócio menorzinho. Uma placa que é desse tamanho aqui, ó. Que é a... Essa aqui. Que é essa aqui, ó. Micro ATX. Certo? Então, ela é... Ela cortou um pedação aqui, ó. Da outra, né? Então, eu vou voltar aqui, pra gente mostrar aqui. Que tem aqui uma outra ATX. Que ele tava mostrando uma Gigabyte. Essa aqui é uma ATX da ASUS. É a mesma placa aqui. Essa aqui e essa aqui são a mesma. Só que a única coisa é que elas são... É azul aqui, os conectores. A ASUS é uma marca muito forte de placas. A gente pode observar aqui que o modelo dela é... Essa aqui é PSG-4T, ó. PSG-4-1T, ML, né? Turbo Key, não sei o quê. Então, tá aí. É um modelo de uma outra placa ATX. Aí, eles lançaram essa micro ATX. É a sigla pra... Bom... O texto aqui tá o mesmo. Mas é isso. É simplesmente aqui... Vocês podem observar aqui que o painel... Esse painel aqui do lado, aqui, ó. Painel traseiro, né? É quase o tamanho do painel traseiro... Mais dois centímetros pro lado, né? Muito pequena. Ela não tem muitos slots. Não tem aquele espaço pra um monte de slot, assim, aqui do lado, né? Deixa eu mudar a cor aqui agora. Então, antes, nas outras placas ali, a gente tinha aqui vários slot PCI que cabiam aqui, né? Pra você conectar. Ela não tem mais isso, não. Certo? Uma coisa a observar é que cada modelo desses... Tem um layout de parafuso. A gente pode ver aqui o parafuso aqui, ó. O parafuso aqui. Certo? Tem a entrada do parafuso aqui, o parafuso aqui. Mas todos eles... No gabinete... O gabinete, ele já é fabricado pra aceitar... Essa padronização aqui. Então, vai encaixar direitinho. Tanto a micro ATX, quanto a ATX, vão entrar no gabinete ATX. No gabinete AT, elas já não encaixam. Então, não existe lá no gabinete AT, o mesmo... Na mesma distância exata daqui pra cá, no gabinete AT. Só no ATX. Então, essa micro ATX encaixa em todos os gabinetes ATX. Certo? Então, isso é uma coisa a observar. Outra coisa a observar é que... Tanto a micro ATX, quanto a ATX, vão ter lá o conector da fonte ATX. Mesmo conector. E esse de quatro pinos aqui também. Vai ter os dois conectores aqui. Tanto na micro ATX, quanto na ATX. O painel aqui, traseiro, é do mesmo tamanho, do mesmo jeito. A única diferença é que ela diminuiu o tamanho. E essa placa aqui... Ela atende a maioria dos casos de micros que vocês vão encontrar aí no mercado. Mas eles não são muito potentes, em geral. As micro ATX, elas são meio limitadas em questão de... Por exemplo, a gente vai falar de overclocking. De outras coisas, assim, pra você fazer upgrade. Então, elas são um pouco mais limitadas. Então, elas são como se fossem uma placa popular, um carro popular. Então, você pega lá, ela é como se fosse o Gol. Ela é como se fosse um Palio. Na verdade, eu não vou nem falar assim um Gol ou um Palio. Ela é mais ou menos um Uno, um Up, entendeu? Das placas-mãe. Certo? Um Up, um Mobi, né? Ela é mais ou menos nesse modelo, assim. É um negócio mini pra vender rápido e placas baratas. Certo? Então... Mas tem muito boas, assim, ainda. Mas elas batem no teto. Elas são meio limitadas, né? Se você quisesse uma placa mais sedã, aí tem as ATX, certo? Elas já... Atendem um pouco uma performance maior. E existem umas melhores ainda, que essas já são já um modelo premium, já são já tipo... Já os melhorados, né? Então, dentro dos Volkswagen, eles já são já... Ixi, agora deu um branco de nome de carro. Mas eles já são o SUV, né? O Duster, né? No caso do Renault, já são os Duster, já são... Uma SUV das placas. Então, já seria essa aqui, ó. Pera aí. Essa aqui. Ixi, Maria. Eu coloquei um monte de ATX. Essa aqui. Essa aqui é a EATX. Certo? As EATX são maiores. Tem mais funcionalidades. Então, elas já vêm com várias coisas assim, até... Vamos falar assim, ar-condicionado, né? Já vêm com direção hidráulica, suspensa, sei lá. Vêm um monte de coisas extra, certo? Mas antes, deixa eu mostrar aqui essas outras micro ATX aqui. Aqui, ó. Uma outra micro ATX aqui, ó. Que é da ASRock. A marca dessa aqui é a ASRock. Essa ASRock aqui foi... A ASUS, ela evoluiu tanto que ela criou uma outra linha. E é top também. Ficou top, né? Aqui, tá vendo? Aqui, ó. É o painelzinho, ó. Certo? Encaixa aqui, digamos, aqui é o gabinete, ó. Então, aqui, aquelas entradinhas aqui do gabinete ficariam todas fechadinhas, certo? Você tem lá como parafusar e fechar ela toda aqui. E ela não tem nada aqui para baixo. Ela simplesmente só precisa dessa área aqui do painel, praticamente, para ter tudo que ela precisa e é tudo on-board, né? Então, aqui, ó. Isso aqui, geralmente, aqui é uma capinha disso aqui, né? Que você encaixa aqui, parafusa ela lá também. Então, ela tampa essa parte aqui para não aparecer o gabinete. Digamos que no gabinete aqui seria a fonte, né? Então, aqui teria a tomadinha, um botãozinho liga-desliga, né? Mais ou menos isso aqui. O gabinete, você parafusaria ela ali embaixo. Colocaria essa... Isso aqui é uma tampinha, você colocaria ali, né? E parafusaria essa tampinha também e pronto. Às vezes é só de encaixe. E aqui tem um CD. Isso aqui é uma caixa de uma, né? Então, essa aqui vem dentro de uma caixa dessa junto com um manual, que a gente vai estudar na próxima aula, na sexta-feira. Vai ter um manual e vai ter aqui um CD-ROM com um manual digital e drivers para instalar. E aqui uns cabos para ligar no painel frontal, muitas vezes. Algumas coisas assim, né? Cabo SATA. Uns cabinhos aí dentro. Então, isso aqui é uma caixa de uma placa mãe dessa, como ela vem aí. Quando ela chega pelo correio ou quando você compra na loja. Nós temos outro modelo. De uma mini ATX aí. Micro ATX. Da Gigabyte. Vamos clicar aqui para mostrar para vocês aqui. Aí, ó. Da Amazon. Aí, ó. Está vendo? Tem um zoom maior aí, ó. Olha lá. Né? Então, ela tem aqui um mini DIN. Você lembra aquele conector mini DIN que eu estava falando para vocês? Que é esse aqui. Se eu tirar daqui o mouse, ele sai dali. Né? Mas esse coloridinho verde e roxo. É um mini DIN que ele é compartilhado. Ele reconhece automático. Se você colocar mouse ali, ele reconhece que é mouse. Se você colocar que ele é teclado, ele vai reconhecer que é teclado. E aí, em cima dele ainda tem dois USBs aqui. Aí, ele tem aqui uma DB9 para... Geralmente, essa entrada aqui, DB9, que a gente chama. Essa aqui é de vídeo. É uma saída de vídeo, só que ela é preta. Essa aqui era uma DB9, mas não é, não. Tem também essa aqui de vídeo aqui, que é um HDMI. Essa aqui, ó. Né? Que eu estou com o mouse em cima aqui. É porque... Não tem como... Ah, não. Eu acho que eu tenho como colocar aqui. Isso aqui, ó. Não tem, não. A hora que eu colocar aqui, ele não reconhece mais. Eu vou dar o zoom aqui. Vou fazer diferente aqui. Opa. Aqui. Pronto. Dou o zoom aqui. Pronto. Agora eu consigo mostrar e dar o zoom. Então, aqui, ó. Vídeo. HDMI, que é de vídeo também. É um vídeo mais moderno, né? Aqui nós temos aqui duas USBs. Certo? Aqui nós temos outras USBs. Às vezes, essas USBs aqui são velocidade 2.0. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Essa aqui deve ser velocidade 3.0. Aqui nós temos aqui a interface de rede, né? Placa de rede. Tá aqui. E aqui nós temos aqui de áudio. Essa aqui grava. Essa aqui é saída. Então, a vermelha geralmente é entrada. Microfone. Aqui, saída. O fone de ouvido. E aqui tem uma outra de gravação, de auxiliar. Geralmente, auxiliar isso aí. Certo? Então, esse aqui é o chamado, conhecido como painel traseiro. Né? Então, aqui vai entrar uma plaquinha aqui, ó. Que vai cobrir e fechar isso aqui. Ela encaixa lá no gabinete. E fecha pra ninguém ficar vendo lá a placa de circuito, né? É isso. Então, ó. Uma placa-mãe micro ATX. Certo? Agora você já sabe o que que é. Pra memória DDR4. Certo? Nas especificações dela, vai falar aqui a velocidade dela. Fala aqui o soquete da CPU, ó. Então, significa que ela cabe... Os processadores que são pra esse soquete. Tem uma série de processadores pra esse soquete. Né? Então, são Intel Celeron da oitava geração. Intel Core. Então, quer dizer, cabe aqui o Core i3. Core... Vários Core aí. Certo? Qual a velocidade? 266. Então, essa velocidade aqui da memória. Então, você vai ter que comprar uma memória DDR4. Que trabalha nessa frequência aqui, galera. É simplesmente isso. Aí, você quer oito giga? Beleza. Você compra um oito giga. 266 megahertz. Beleza? Tá vendo como a placa já informa tudo? Quando você vai comprar a placa. Placa gigabyte aí. Baratinha, ó. 700 conto. Né? 700 pila dividida em 10 vezes de 73 reais. Chega na Amazon. A Amazon é top. Recomendo. Né? Melhor do que comprar em várias outras lojas virtuais. Por quê? Porque ela dá garantia. Certo? Então, na Amazon. Você, quando compra na Amazon. Você tem garantia da Amazon. Você não precisa ficar entrando em contato com uma loja da China. Que você não consegue nem. O cara não te atende. Você não sabe falar. Cara, é terrível. Às vezes. Né? Então, a Amazon, ela dá uma garantia muito boa. Eu já comprei. Já usei a garantia da Amazon. Né? Então, ela entra em contato. Não é você que vai ficar entrando em contato com o vendedor. Sem contato com a Amazon. Ela se vira com o vendedor. Né? Então, se... Eles garantem mesmo. E a entrega é rápida. Né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí, como eu estava falando. É a TX. Certo? O sucesso das placas-mãe atuais é o que está na moda, né? Vou até colocar uma musiquinha maior aqui. Comprem desse modelo aí, se vocês puderem. Tiverem grana para isso. Viu, galera? Isso aqui é o que está mandando hoje em dia para as configurações mais avançadas. Principalmente gamer, né? Então, fica piscando a luzinha colorida aqui. Você pode colocar uns pentes de memória coloridos aqui que piscam aqui RGB. Né? Ele tem um cooler aqui na Ponte Norte que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ela tem aqui, ó, vários slots PCI. Essa aqui suporta overclocking, upgrades. Olha o tanto de slot de memória que você tem aqui, ó. Quatro desse lado, mas quatro desse lado, galera. Ela tem até um numerozinho aqui para você colocar aqui alguma coisa. É muito top, certo? Então, é o que há de mais moderno para você trabalhar aqui. Então, aqui, ó. Vamos ver quanto custa essa aqui? Vou entrar aqui, então. Musiquinha de fundo aumentando. Só quatro mil e trezentos. Só a placa-mãe. Sem processador, só para sorrir. Olha aí, ó. RGB Fusion. Tudo para você ter umas coisinhas coloridas piscando. Ela fica lá, fica vermelha, fica amarela, fica azul, fica verde. Fica amarela, fica cor de rosa. Então, ela fica lá mudando de cor. Então, você tem esse pisca-pisca colorido lá. É isso aqui. Se você não tiver tanto dinheiro, você pode comprar uma micro ATX lá. E colocar um pisca-pisca de árvore de Natal. E falar para a galera. Aí, galera. Meu notebook. Minha placa-mãe gamer. Né? Não se engana ali, quem não conhece. Mas, na verdade, olha o preço. Quanto custa para a galera ter aquelas luzinhas piscando ali. Mas, tá aí, ó. Tudo é barato para quem parcela, né? Só quatrocentos, dez vezes. Mas, é top. Eu vou falar para vocês que é top. Tem vários modelos aqui, ó. Dois quinhentos. Certo? Então, quando você ver aqui essas placas-mãe aqui. Vocês vão ver que elas são, geralmente, desse tipo E. É ATX. Essa aqui, acho que não é não. Essa aqui não é ATX. É só ATX, tá vendo? Micro ATX ainda. Tá aqui M ATX. É micro ATX. Vamos voltar lá para aquela. Já é mil reais. Vamos voltar para aquela só para ver as especificações aqui. Ó, ela é para AMD. O soquete, ó. É esse soquete aqui. É STRX4. Né? Então, suporta os processadores. AMD Ryzen. Treadripper. De terceira geração. Então, quando você vai comprar para um processador desse, tem que ser essa placa-mãe. O chipset também é da AMD. O chipset é uma parte que vai fazer a conexão entre a memória e o processador. suporta oito soquetes DDR4. Ou seja, até 256 GB de RAM. Olha aí, que top, né? Quer dizer, cada um com 32 GB. Certo? Vai ter um servidorzão isso aqui. Você pode montar, né? É um micrão. É um micrão que a gente chama. E aí, é uma máquina que você pode garantir que você vai ficar com uma máquina, daqui a cinco anos, você está com uma máquina funcionando com uma boa performance. Eu garanto que daqui a uns quatro a cinco anos, isso aqui ainda vai ser bom. Certo? Ainda vai estar funcionando bem. Daqui a cinco anos, uma que tenha 32 GB, só 32 GB, pode ser que já esteja meio lenta. Daqui a cinco anos. Uma de 16 GB vai estar lenta. Certo? Daqui a cinco anos. 32 GB ainda funciona bem. Certo? Dependendo da configuração que o usuário fizer, do que ele vai usar e tal. Aquela história que a gente estava conversando ontem. Bom. Então é isso aí. Vimos aí a placa top do mercado. É isso aqui que está na moda, né? Bom. Vamos agora. Cada vez mais os fabricantes de placa-mãe buscam um desempenho maior. Possibilidade de refrigeração maior. Mais integração on-board. Essa é a evolução para o maior complemento dos periféricos e o maior desempenho, né? Entre eles. Para isso, uma das funções, eles gerenciam transações entre o processador e os restantes componentes de uma forma melhor. Para fazer isso, eles inventaram isso aqui, que é um chipset, chamado chipset, né? Que é o ponte norte, que é esse aqui, né? E o ponte sul, sul bridge, né? Bridge é ponte sul. Cada um tem uma função aqui. Né? Então, é esse chipset ponte norte aqui. Ele geralmente fica mais centralizado e ele tem um cooler maior. Um cooler, muitas vezes, ou um dissipador, assim, de alumínio, né? Porque ele esquenta muito, porque ele está aqui fazendo todo o meio de campo aqui dessa velocidade da troca das informações entre as memórias e o processador. O tempurador dele que está regulando aqui, ó. Vrá, 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 vrá. Né? Essa frequência de comunicação. Né? Então, essa frequência que ele define aqui é o chipset, certo? Ponte norte. E essa comunicação mais rápida entre a memória, o processador e, geralmente, a placa de vídeo. Certo? Então, quando tem uma placa de vídeo aqui, né? Ou essa aqui, um borde aqui. Quem está regulando é esse aqui, ó. Esse camarada aqui. Já a Ponte Sul, ela vai controlar outros dispositivos de entrada e saída. Então muitas vezes ele pode ter um dissipador menor, ou às vezes ele é assim, não tem nem dissipador. Ele é mais ou menos assim, pode ser assim. Isso aqui é um chipset Ponte Sul. Sem dissipador, normal, ele pode ficar assim. Eles esquentam menos do que o Ponte Norte, que trabalha mais. E o que ele regula? Dispositivos de input e output. O que são esses dispositivos? Ah, é uma placa de som, os USBs, certo? São os HDs aqui, o drive de CD-ROM, dispositivos secundários que a gente viu ontem. Então ele vai estar regulando isso aí, o HDs, uma outra placa PCI que você coloca aqui, a placa de internet, de Wi-Fi, a placa de rede que você coloca aqui, a placa de rede mesmo, as USBs, tudo isso. E quem vai regular é esse aqui. Beleza, galera? É muito simples. Dispositivo de entrada e saída Ponte Sul. Dispositivos CPU, RAM e a placa de vídeo, que são os dispositivos super rápidos do computador. Quem vai regular isso é o Norte, né? Rapidez e Norte. Então é isso aí, galera. Ceilândia Norte comandando, né, galera? Então vamos lá. Existem diversos fabricantes em modelo de placa mãe. E aí eles vão variar os projetos. Cada projeto, cada fabricante vai fazer o seu projeto. Não tem padrão em relação a como vai funcionar o chipset. O padrão é ali, os encaixezinhos, esse é o padrão. O tamanho da placa ali é um padrão. O padrão dos conectores ali, do slot ISA, é um padrão. O padrão dos dispositivos on-board, o padrão do conector da fonte. E essas coisas são padrão. Mas como ele vai organizar o projeto, a placa, o circuito ali, esse aí, cada fabricante faz do seu jeito pra ter uma melhor performance, pra oferecer um pouco mais pros seus clientes, né? São projetos de engenharia pesado, sabe? Muitos investimentos. Bons técnicos como vocês devem conhecer bem, tô falando bem, viu? Os maiores fabricantes atuais de placa mãe, certo? Então eu não digo assim, conhecer todos os modelos de placa mãe, não. Vão conhecendo aos poucos, né? E aí eu vou apontar quem são esses maiores fabricantes, aqui e agora. Então entrem no site dos fabricantes, salvem eles aí, vão lendo a respeito, porque é aí que tá o desenvolvimento top mesmo, científico. Então a gente viu que do desenvolvimento dos processadores só tem duas marcas. AMD e Intel, acabou. Hoje em dia, os outros todas foram devoradas, né? Pelos top mesmo. Dentre os fabricantes de placa mãe, tem poucos também, né? Então, a ASUS é um desses tops, você tá aí no mercado aí desde 90 e poucos, né? Então pesquisem sobre a empresa, não é o dever de casa hoje isso aqui, mas eu falo vocês como técnicos. A ASUS, entendam o que é a ASUS, ela é uma excelente e enorme empresa, né? Tem também aí outras aqui como a MSI, certo? É uma enorme empresa, fabrica placas-mãe tops, gamer e tudo mais. A Intel, ela fabrica não só processadores, mas também placa-mãe. A Gigabyte. Gigabyte, quando surgiu as primeiras placas-mãe, nossa, era horrível, era só fuleiro, só fuleiragem. E aí, de repente, pum, a empresa deu um boom, virou uma hiper-empresa gigante que fabrica tops, placas-mãe das melhores que existem no mercado. Você pode encontrar Gigabyte. Se vocês precisarem só essas quatro aqui, vocês já estão garantindo a maioria das placas-mãe que vocês vão ver no dia a dia, né? Mas existem outras. Outras, certo? A PC-chips é uma, aparece uma vez ou outra, você vai ver uma placa PC-chips. Uma LGA, tem aí pra vender, muita gente, em alguns computadores você vai encontrar isso aqui. A ASRock, né? Isso aqui surgiu como uma linha B da ASUS, né? Mas tá aí, vende pra caramba e bate top aqui com as PC-chips, com as MSI, com as Gigabyte, então, tá aí. Então, vamos lá. Então, presta atenção nessa parte aqui agora, que isso aqui vai fazer parte do dever de casa de vocês hoje, certo? Que daqui a pouquinho eu já vou passar pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Não precisa de um trabalho simples, né? Então, vai complementar o horário da aula, vocês fazendo essa atividade prática. Pra vocês não terem que ficar 4 da tarde lá fazendo o dever de casa, não. Vocês vão pegar agora, logo depois que assistir esse vídeo, vocês já vão fazer o que eu vou falar pra vocês fazerem aqui. O que é esse procedimento aqui? O que você tem que fazer pra você montar o computador? Você tem que primeiro fazer esse planejamento de entender uma hierarquia dos componentes, que seria essa hierarquia de prioridades dos componentes. e ela trabalha em relação ao que a gente vem estudando. Então, a gente viu, inicialmente ali, processadores, né? Estudamos ali os processadores dos seus soquetes. E aí a gente viu há dois dias aí memórias, vários tipos de memória, as frequências, diferenciar o tamanho da memória, o modelo da memória, essa DDR2, DDR3, DDR4, né? Pro tamanho dela em capacidade de gigabytes, quantos gigabytes ela tem? 8 giga, 4 giga, 16 giga, né? Então, a gente já sabe diferenciar esse tamanho do modelo, da frequência, que é a velocidade que ela trabalha, e da latência, né? Então, todas essas questões a gente já viu, né? Então, vocês já estão conhecendo, já é uma linguagem que vocês já começam a ter no repertório de vocês, certo? Então, a gente tem que trabalhar agora para conhecer essa, fazer essa compatibilidade existir, certo? Então, isso aí é uma coisa que eu não acho difícil, né? Mas é um pouco complexa. Por quê? Porque envolve todo esse linguajar de coisas que as pessoas comuns sabem, mas vocês vão começar a praticar isso, certo? Então, a primeira prática vai ser essa aí hoje, de testar essa compatibilidade dos componentes. Então, primeiramente, você vai ter que fazer o quê? Definir qual o processador que você vai usar. Qual é a arquitetura de processador? É Intel ou AMD? Então, isso dentro do seu orçamento. É um processador que cabe no seu orçamento. Isso aqui é um que cabe no seu orçamento e que seja o melhor possível, né? O mais avançado possível. Então, é importante se atentar ao soquete utilizado na placa-mãe. Então, o processador que vai definir, certo? Aquele processador, ele é aquele soquete. Ele não vai caber em outro soquete, certo? Se ele é Intel, ele não vai caber em uma placa-mãe que tem o soquete AMD, né? E aquele soquete específico é para aquele processador. Então, é isso que vai definir. É o processador que vai definir qual é o soquete. Então, com esse soquete, você sabe qual é o modelo de placa-mãe de cada fabricante. Então, cada fabricante vai ter lá um projeto para o soquete AM4, um soquete LGA7. Então, cada fabricante vai ter lá os seus projetos para esses processadores, esses soquetes aí, né? Então, definiu o processador, aí você vai verificar. Você vai escolher a placa-mãe de um dos fabricantes. E aí, dependendo dessa placa-mãe, você vai ver quais as velocidades de frequência que essa placa-mãe trabalha. Igual quando eu estava mostrando ali aquela placa-mãe lá da Amazon, volte o vídeo, aí você vai reparar, olha que interessante. Essa placa-mãe aqui, ela trabalha nessa frequência de memória. Então, você já sabia ali que aquela placa-mãe ali cabia àquele processador, e você teria que comprar uma memória naquela frequência. Então, você vai saber qual é a memória que você vai comprar, ela é compatível com isso. Ela é DDR4? Ela é 2400? Beleza. Então, aí você sabe qual é a memória, qual a placa-mãe e qual o processador. Pronto. Basicamente, isso aqui que é o básico do computador para ele funcionar. Certo? Então, para montar o computador, o básico é isso aqui, galera. Então, um exemplo. Se você pretende utilizar um processador AMD Ryzen, é fundamental que você adquira uma placa-mãe com soquete AM4. Certo? No mínimo, isso aqui. Então, o AM4 cabe o Ryzen. Caso você prefira um da Intel, então seria um Core i5-10600T. Então, digamos que você definiu esse aqui que cabe no seu orçamento. Então, o soquete deve, não tem, ah, será que o soquete... Não. Ele tem que ser esse soquete aqui. E por quê? Porque esse soquete aqui, quando você olhar na especificação lá do seu processador, você vai ver lá que ele é para esse soquete aqui. Né? E aí, quando você olhou lá que a placa-mãe tem esse soquete, você vai ver lá na especificação da placa-mãe qual é a frequência da memória que ela aceita, né? Digamos que seja esse aqui. Então, beleza. Aí você vai poder escolher lá os pentes de memória que seja nessa frequência aqui. Né? E aí você vai definir lá qual é a latência. A latência é menor possível, melhor. Se tiver ESC, é melhor também. Lembra do ESC, que é a correção de erros. Né? E aí, se você colocar dois pentes de memória, ele vai trabalhar também mais rápido. Então, são essas coisas que a gente discutiu aí nos últimos dias. Né? Então, esse é o dever de casa, galera. A partir de agora, valendo, vocês têm até amanhã, sexta-feira, para entregar para mim um orçamento, certo? Eu sou o chefe de vocês e eu defini R$2.500. Para quê? Para eu não vou montar o computador inteiro. Eu quero somente montar essa primeira parte do computador. Depois eu vou escolher o gabinete, vou escolher o HD. O HD não é agora. Vou escolher a fonte, depois. Tudo depois. Eu quero primeiramente definir o que? Processador. Placa-mãe. E as memórias. E atenção. Eu quero 16 GB de RAM. O processador pode ser Intel ou AMD. Eu quero 16 GB de RAM. Você pode definir lá. Vai ser um Intel, aquele modelo da Intel. Com R$2.500,00 eu consegui um i4, um i3, um i5, um i7. Você vai ver se você consegue lá com esse valor aqui. Um processador top da Intel. Então você vai reduzir do valor lá, o valor do processador. Você vai reduzir do valor lá dos R$2.500,00 o valor da placa-mãe. E as memórias de 16 GB. Essa placa-mãe tem que ser compatível. Isso aqui tem que ser compatível, galera. Então atenção isso aqui. Esse item tem que ser fundamental, certo? Você tem que fazer esse processo igual eu fiz ali. Não é pegar qualquer processador, qualquer memória e jogar lá. Não. Não valeu. Eu quero que o processador caiba na placa-mãe. E que essa placa-mãe converse na mesma velocidade e frequência das memórias que você vai comprar e que as memórias têm que ser 16 GB. Esse é um processo normal que vocês vão ter que saber fazer isso aqui, ó, rapidão. E fácil, né? Então comecem hoje mesmo, para vocês ficarem espertos de como é que isso é feito. Não precisa, por enquanto, a gente não vai orçar HD, fonte, gabinete hoje. Certo? Não precisa ter nada disso. Eu quero só esses três elementos. Essa atividade já está na plataforma. Eu coloquei ela para entrar automaticamente às oito e meia da manhã. Então responda lá na resposta da atividade o quê? A especificação de cada um dos itens. Então você vai colocar lá o nome do produto e o link dele. O link lá para eu clicar no link lá na... Você vai copiar o link lá da página de vendas e colocar lá na resposta e o nome. O nome do processador e o link. O nome da placa-mãe e o link embaixo. O nome da memória e o link embaixo. Certo? Tudo isso e você vai colocar embaixo ainda o valor. Então seria isso aqui. Só para explicar direitinho. Seria assim. Oh, meu Deus. O mal travou. Aí, pronto. Então você vai colocar assim. Processador. Né? AMD. Ryzen. Blá, 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 blá. O modelo lá que você vai... Né? Que você definiu. Aí aqui embaixo. Link. Da página do vendedor. Certo? O linkzinho lá. Beleza? Aí pula uma linha. Aí você vai colocar assim. Placa-mãe. Ó, eu sou o chefe. Eu estou falando como é que eu quero o negócio organizado. Não é fazer de qualquer jeito, galera. Não vai valer a nota. Isso aqui vale ponto, viu? Vai valer. Eu vou colocar a pontuação lá. Amanhã eu vou colocar a pontuação. Amanhã não. É, na sexta-feira eu vou colocar a pontuação. Então façam da melhor forma possível. Que é isso aqui. Eu só estou pedindo isso aqui. Né? Placa-mãe. Imagino que vocês estão fazendo aí direito aí para você apresentar isso aí para o seu chefe. Placa-mãe. Aí vocês escolheram lá. Olha, eu gostei dessa placa-mãe. Achei o preço dela interessante. É R$2.500. Eu quero até sobrar um troco, se possível. Então, como eu coloquei aqui, sobrar troco informe o valor que conseguiu. E uma carinha alegre aqui, né? Então, a placa-mãe, digamos que eu escolhi uma gigabyte. Gigabyte. É... XPTO-3245. Esse é o modelo dela. E aí eu coloco aqui o link da página. Eu devia estar fazendo isso tudo aqui assim. Aqui, ó. Beleza? O link da página. Beleza? E do mesmo jeito, vocês vão colocar ali memória. Vocês vão colocar lá DDR4. Sei lá. Vocês vão colocar lá Kingston. Digamos, a marca dela, né? Que vocês encontraram lá, que cabe no dentro do orçamento. Né? Vocês vão colocar lá o modelo dela. A frequência. Sei lá. É... 2. 3, 3, 3. Parará. Piriri, parará. O modelo dela. Né? E aí vocês vão colocar, de novamente, o link. Da página de vendas. Blá, blá, blá. E aí vocês vão colocar aqui valor total. Atenção nisso, hein? Valor total. Valor total. Né? 2 e... Sei lá. Digamos que vocês conseguiram o 2. É... 350. Ainda coloca assim, troco. R$ 150,00, professor. Aí eu vou falar, pô, você é um bom funcionário. Parabéns. Né? Valeu. Nota 10 na... Na tarefa, certo? Eu vou colocar lá para você os pontinhos na nossa planilha. Beleza? Se você simplesmente me responder isso aqui, mais ou menos assim. Né? Então vocês vão ter que fazer esse trabalho. É um trabalho de pesquisa. Certo? O nome disso é uma pesquisa que vocês vão fazer. Vocês já vão praticar uma pesquisa que vocês vão ter que fazer aí futuramente. Com certeza. Certo? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aí. Começando agora. Valendo! Um abraço a todos. É... Se cuidem aí. E amanhã a gente se vê corrigindo essa tarefa aí de vocês. Falou, galera? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Volume aumentando. E amanhã a gente se vê corrigindo essa tarefa. E amanhã a gente se vê corrigindo essa tarefa. Obrigado.